Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Garelinha, estamos aqui de volta no LEGO de Rescue World E hoje, gente, vamos criar um dinossauro para a mulher elástica, né? A senhora incrível, digamos assim, de uns incríveis, né? Da família incrível, né? Vamos criar um dinossauro e esta será, eu acho que, provavelmente, uma das poucas vezes, né? Não vai ser a primeira, mas vai ser uma das poucas vezes que vamos criar um dinossauro realmente, assim, aleatório A gente não vai criar um dinossauro para usar emissão, emissões, né? Do mundo aberto, deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá bem alto A gente não vai criar um dinossauro para usar emissões, talvez a gente use, talvez não Vamos criar um dinossauro realmente para ficar com as características da mulher elástica, né? Pelo menos, vamos tentar, né? Vamos tentar se aproximar aí de um dinossauro que talvez tenha a cara dela, né? Vamos lá, gente, vamos lá E não se esquece, se você for novo no meu canal, se inscrever e deixar o seu like, né? Deixar o seu like, muito importante Deixa eu ver, um dinossauro que vai... Primeiro vamos definir o dinossauro que vai se encaixar com ela Olha, um dinossauro que talvez se encaixe com ela seja os pescoçudos, né? Por quê? Porque dá a impressão dele ser um dinossauro esticado, né? Um dinossauro alongado, né, gente? Pelo menos na minha concepção Tendo em vista isso aí, bom, primeiramente Brachiosauro está fora da lista Por que ele está fora da lista? Raposo, por que você está tirando o Brachiosauro? Ele é muito legal, eu sei, gente, ele é muito legal porque ele é muito grandão Parece uma girafa mutante, basicamente E aí, inclusive, vamos fazer o dinossauro com o Brachiosauro girafa mutante, né? Por que que não ele? Porque tem poucas áreas que dá pra usar o Brachiosauro, infelizmente Que eu acho muito triste Mas tudo bem A outra opção seria o Apatossauro Tudo bem, o Apatossauro dá pra usar em algumas áreas aí Sem problema nenhum E temos também a opção Que eu acho que talvez seja a melhor opção Que é o Baryonix O que eu vou colocar aqui pra vocês verem O Baryonix, primeiro, por que? Ele é todo alongado Primeiro motivo, ele é todo alongado Ele é um dinossauro com pescoço grande Um rabo grande, pode observar lá Ele é um dinossauro esticado Segundo motivo seria Motivo 2 Eu tô aqui mostrando 1, mas é motivo 2 Motivo 2 Seria também Porque eu quase não uso o Baryonix pra criar dinossauros, né? Então seria uma oportunidade de estar usando ele E também porque é pra ficar diferente Pra ficar diferente Então eu acho que eu vou usar o Baryonix, gente Vou usar o Baryonix pra gente usar um dinossauro diferente Lembrando que não estamos mais ligados a nenhum tipo de missão Que a gente vai fazer Então eu vou criar o dinossauro do melhor jeito possível Pra se encaixar com a mulher elástica, né? Deixa eu ver aqui Um dinossauro maneiro pra ela Que era um dinossauro bem maneiro Olha, o Baryonix, cabeça de raptor Ele vai ficar legal pra pintar ele, ó Pra pintar Porque ele vai dar essa mancha marrom na cabeça do dinossauro Esse aqui vai ficar a mancha toda preta Esse aqui também Olha, gostei também da cara da cabeça ali do dinossauro rex, gente Ficou muito bom, ó Olha lá Caraca, ele de lado ficou muito maneiro, cara De verdade, ó Acho que ficou até mais maneiro que a cabeça original do próprio Baryonix Olha lá, ó Também na cabeça dele Lembra mais um dragão pra mim, na minha opinião, né? É porque tem esse focinho meio... Como é que posso falar? Uma curva no focinho dele, ó Repara, tem uma curva A do dinossauro rex, ele é quase que reto, ó O focinho dele tem um negócio pra frente O que pra mim deixou bem maneiro, cara Gostei, vou manter esse aí Ok, a cara dele vai ser o rosto, não A cabeça, gente, né? Ele não tem cara, não tem rosto É um dinossauro, né? É um animal Eu não sei se dinossauro é um animal Dinossauro é um dinossauro pra mim Mas deve ser um animal, né? Antigo, pré-histórico Então ele não tem rosto, né, gente? Ele tem a cabeça dele, a cabeça, né? Corpo Vamos lá para o corpo Corpo tem o corpo do Anquilo Tem essa cascona aí Não vai ficar legal pra mulher elástica isso aí Corpo do próprio Baryonix, né? Que é interessante E tem o corpo também do Estego Sinceramente Das opções que a gente tem aqui para usar Prefiro o Baryonix normal Sinceramente Os outros não me agradou E a cauda? Bom, a cauda dele já é bem alongada Parece que tá bem esticadona, né? Então já combina aí com a mulher elástica Mas vamos ver as outras opções Anquilosauro No caso que cria uma bola Que também é aceitável, gente Porque, ó, a mulher elástica, né? Eu ia falar mulher maravilha, gente Desculpa A mulher elástica, ela também consegue Moldar o seu corpo Pra criar objetos, né? Ela consegue se transformar num barco Consegue se transformar aí Num barco Foi a única coisa que eu vi ela se transformando Mas ela consegue se transformar em outras coisas Por conta do corpo dela ser elástico Ela conseguir se transformar Certo? Então, pode ser Rabo do Anquilosauro Deixa eu ver só se vai combinar com o Dinossauro, né? Tem que combinar, tem que ficar legal Certo? Tem aqui o rabo do Dimorfodonte Que, olha Eu acho que o rabo do Dimorfodonte vai ficar bacana Ok E tem o rabo do Estego Que por ter espinhos não vai ficar legal Então eu acho que vou manter o rabo do Dimorfodonte Que eu achei que ficou maneiro com esse ponteiro aí Essa ponteira no rabo dele Certo? Muito bem Agora uma parte muito legal Que é uma das partes mais legais de criar dinossauro Que é as cores, né? Primeiramente Cor Deixa eu ver Essa é a cor principal do Dinossauro Então A cor principal do Uniforme dos Incríveis, né? É o vermelho Pelo menos que eu lembro aqui Se eu não tiver daltônico, né? É... Muito bem A outra cor predominante Seria o preto, gente Que já está ali, ó Né? A máscara preta, tudo mais Coisa e tal Então vamos manter o preto Certo? E a outra cor que a gente pode colocar É... É o laranja lá do símbolo dos Incríveis, né? É... Só que essa terceira cor Também dá pra mesclar aqui com as estampas do jogo, né? Tem estampa de bolinhas, ó Tá vendo? Estampa de bolinhas Estampa de girafa A de girafa Se ela tivesse ficado só no rosto Ó, toda hora eu falo rosto, né, gente? Perdão Se ela tivesse ficado só na cabeça dele Só na cabeça Teria ficado maneiro, ó Porque o preto com o laranja e o vermelho, ó Ficou maneiro Eu gostei dessa combinação de cores Mas como ficou muito no corpo dele Eu já não gostei tanto, né? Esse aqui ficou legal Porque ficou um... Um toque de laranja ali Bem mais sutil Bem mais... É... Agradável de se olhar, né? Pra não ficar uma coisa tão... Esse aqui... Nossa, esse aqui ficou esquisito, ó Nossa, esse aqui ficou tão esquisito Que o olho dele se transformou, ó Virou um olho diferente Parece um olho de um humano De desenho de mangá, ó Ficou esquisito Tem as estrelas Não gostei das estrelas Tem o listrado O listrado também não ficou legal Tem esse manchado Tem o padrão Padrão O padrão, ó Ele também pinta o rosto dele Só que diferente aqui do estampa de girafa Ele pinta só a parte mais da... Aqui central Da cabeça dele, né? Esse aqui, ó Ele pinta bem pouquinho Então não gostei muito não, gente Olha, sendo sincero Gostei mais do de girafa Mas ficou muito laranja Espalhado pelo dinossauro Então isso me incomoda E gostei desse aqui também Que é o estampa de leopardo Que sinceramente Foi o que mais me agradou aqui, né? Dessas manchinhas laranjas aí Só pra lembrar o logo lá Dos incríveis, né? Que é meio laranjado Certo? Então eu acho que eu vou manter este aí, gente Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Está criado o dinossauro Para a mulher elástica, né? Criamos o dinossauro dela Bom, o dinossauro dela Se a gente for usar em missões Dá pra usar A gente colocou a cabeça do T-Rex, né? Dá pra usar em missões que precisem do T-Rex E missões que precisem do T-Rex Só essas missões Deixa eu ver se tem alguma missão aqui Que dá pra encaixar ele Que aí daria pra gente usar o dinossauro, né? Em alguma missão Deixa eu ver aqui se Algum ponto do mapa que eu me lembro Que precisa do T-Rex Que eu me lembro que não precisa do T-Rex Olha Não, tem um ponto aqui que precisa do T-Rex, gente Que é esse ponto aqui Inclusive a gente vai até abrir Essa área do mapa Eu vou até me teletransportar pra cá Cadê? Essa aqui Mas não é essa área que a gente vai explorar A gente vai explorar uma área Que eu preciso abrir lá um portão Vou pegar um bloco de ouro Porque automaticamente Na hora que você abre o portão Você pega o bloco de ouro E lá dentro tem onde a gente usar O dinossauro da mulher elástica, né? Se você gosta dessas criações de dinossauro Por favor Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Fica do lado da inscrição E também me segue no Instagram Muito importante você fazer isso, né? Vai ajudar bastante o canal E o Raposa Verde ficará muito feliz Eu sei que esse sorriso é bem feio, gente Mas tudo bem É só de brincadeira Vamos lá O meu jogo infelizmente tá meio lento, gente Não sei porque Acho que meu computador já tá meio pesado aí Tá ficando meio lento A área que a gente vai explorar Lembrando, não é essa aqui, ó Deixa eu trocar o personagem Troquei, ó Mulher elástica Eu sei que não ficou igual, gente Não ficou igual, né? A do Lego Os Incríveis Eu tive que improvisar Porque eu tenho que usar todos os Como é que eu posso falar? Todas as partes que tem no Jurassic World Eu não consigo trazer Pelo menos até então Eu não consegui trazer Partes de outros Legos, né? Pra esse aqui Por exemplo, aquele cabelo Da Mulher Elástica Eu não consegui trazer pra cá Porque faz parte de um a outro código de jogo, né? Inclusive os mods, né? Eles são feitos através de códigos, né, gente? Talvez um dia Talvez um dia Realmente Talvez um dia eu faça Um vídeo mostrando como é que eu faço os mods E vocês vão desanimar É sério De tão difícil que é fazer Vocês vão desanimar Porque é difícil Não é fácil Tá, vamos lá Eu vou ter que consertar essa máquina Pra abrir o portão E aí sim eu vou conseguir acessar a área lá Como eu coloquei É... Nos meus mods Quase todas as habilidades do jogo Ela consegue consertar Coisas, né? Aí no caso ela fica até bugada Com a chave na mão Mesmo que eu tente usar, ó Outra habilidade Ela fica com a chave na mão Pra desbugar o personagem, né? Eu tenho que trocar de personagem E voltar pra ele de novo, ó Aí ele fica zerado Certo? Vou já pegar esse bloco de ouro Porque ele faz parte da área Que eu vou explorar agora, né? Então já peguei o bloco de ouro E vamos lá Vou precisar construir aqui Esta máquina Para chamar o meu dinossauro Dinossauro da Mulher Elástica E bora lá Vamos ver como é que ficou agora Né? Ao vivo em cores aqui, gente Dinossauros grandes Um barionics Deixa eu parar o meu celular aqui Que ele tá aqui apitando Que deu o tempo do vídeo, né? É porque eu dou uma média De 10 minutos Mais ou menos pra cada vídeo, gente Às vezes ultrapassa bastante, né? Às vezes não É... Vamos lá Barionics personalizado Olha lá Olha o tamanho do dinossauro, cara Deixa eu ver ele de longe, ó Ó, tá vendo? Combinou, tá vendo? O laranja ficou igualzinho Tem o preto Tem o laranja no cinto também Eu tinha esquecido Desse negócio desse laranja Tipo No cintinho ali que eles têm E o vermelho da cor Do uniforme, né? Dos incríveis Olha só, cara Ficou maneiro Ficou maneiro Gostei Vocês gostaram do meu dinossauro? Comenta aí, hein? Seja sincero Se não gostou Pode falar que não gostou Rapaz, eu não gostei não Mas tudo bem Não vou ficar triste Vamos lá Como ele tem a habilidade do T-Rex Que eu falei pra vocês, né? Pra rugir e quebrar a pedra ambar, ó A gente vai rugir aqui E quebrar a pedra ambar Só que essa missão Deixa eu ver se ela já tá Disponível mesmo Ela tá disponível Porque o que que é essa missão? Tudo bem, ó Vou fazer pra vocês entenderem Vou fazer pra vocês entenderem Vou rugir aqui, hein? Com o Baryonyx da Mulher Elástica, ó Quebrou a pedra lá Pedra ambar, né? E o que que acontece? Os Galimimos, eles vão Voltam lá pro cercado deles, né? Então essa missão já tá disponível Pra fazer Vamos lá Vamos rugir aqui de novo Cara, ele ficou muito bonito, cara Gostei A cor laranja com o vermelho e o preto Combinou muito bem Só tinha que diminuir um pouco esse laranja, né? Mas tudo bem Ficou aceitável Foi o que deu pra fazer, né? Se ele diminuísse um pouquinho mais o laranja Ficaria, ó Show de bola Vamos lá Vamos aqui também Quebrar essa pedra ambar do lado de cá Muito bem Quebrando a pedra ambar Aí, garoto Pronto Missão concluída Agora ele vai receber a recompensa dele, né? Que é um lanchinho de bloco de ouro, né? Não é só o dragão Smaug lá do Hobbit Que gosta de ouro, não Os dinossauros também gostam de ouro Olha lá Boa, gente Ganhamos o bloco de ouro, né? Tem mais uma missãozinha Que eu reparei aqui Que dá pra ele fazer também, ó Que é essa aqui da caverna, ó Vamos lá Puxar aqui com o Barionix Olha lá Caraca, uma cena bonita de ver, hein? Olha só, cara Que maneiro Que maneiro esse dinossauro Gostei E agora pra finalizar ali a missão Precisamos da mulher elástica De verdade, né? Que ela tem a habilidade de entrar no escuro Olha lá, pega uma lanterninha E a gente encontra aqui Mais um bloquinho de ouro Muito bem, gente Muito bem Eu vou fazer só essas duas missões Porque eu acho que não tem mais missões Pra fazer com o dinossauro dela A única coisa que eu vou fazer aqui agora É... Como é que fala? É tipo Mexer ali no computador Pra essa área ficar Visível no mapa Pra gente teletransportar pra cá E usar mais rápido essa área Deixa eu só fazer isso aí Né? E a gente já volta Pera aí Olha só Toda vez que você vem nesse computador aqui E usa ele Aí ele mostra Tudo que tem na região Pra você fazer Já fica disponível aqui O teletransporte E mostra também Tudo que tem pra fazer na região Certo? Então, gente Este vídeo vai ficando pra cá Espero que você tenha gostado Que você tenha gostado lá Do Baryonyx Da mulher elástica Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se for novo por aqui Do lado você ativa A notificação O sininho, né? Que é a notificação E me segue lá também no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu!